Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje pessoal vou fazer aqui sugestões pra você que gosta de ler Você que assim como eu gosta de ler e aprender aí sobre empreendedorismo Então vou te dar 7 sugestões de livros motivadores que todo empreendedor deveria ler E se você se interessa por esse tipo de leitura, não deixe de acompanhar o vídeo pra poder ficar por dentro aí desses livros Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que você deixe o seu gostei pra poder ajudar Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações Sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora O primeiro livro que eu recomendo pra vocês é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Vou abrir essa lista com um dos livros mais aclamados do setor Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi escrito por um dos nomes mais lembrados aí do século XX Daily Carnegie, a obra já passa dos 30 milhões de exemplares vendidas no Brasil e no mundo Nele você tem a oportunidade de receber dicas fantásticas pra ser bem sucedido Tanto na vida profissional quanto na pessoal Esse livro aí é bacana, eu particularmente gostei muito Por isso eu coloquei como o primeiro da lista O segundo livro desta lista é Abrace Seus Clientes Não basta satisfazer os clientes É preciso transformá-los em verdadeiros fãs Este é um dos conceitos por trás de Abrace Seus Clientes Foi escrito por Jack Mitchell, um dos proprietários do grupo Mitchell's Richards Duas das mais bem sucedidas redes de roupas dos Estados Unidos O autor revela como ele consegue conquistar e manter clientes satisfeitos Através de uma cultura empresarial forte, personalizada e acima de tudo calorosamente humana O terceiro livro desta lista é bastante conhecido aqui pra quem acompanha o canal Contabilidade TV há mais tempo E se chama Geração de Valor, escrito pelo Flávio Augusto Esse aí é um dos empreendedores mais famosos do Brasil É um dos líderes mais admirados do mundo O atual proprietário do Orlando City, que é um time de futebol Compilou neste livro uma série de insights sobre a vida e os negócios Provando que gerar valor em um negócio deve estar acima do desejo de lucro Assim o lucro surge como consequência Mantendo-se na posição de bestseller mais vendido por mais de um ano Geração de Valor é outra obra que não pode ficar fora aí da sua coleção E o livro é bem fácil de ler Tem bastante figurinha, bastante coisa bacana, bastante atividade pra você poder interagir com o livro Então é super simples, porém muito divertido e vai agregar muita coisa aí pra você O quarto livro desta lista é como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios Nesta obra são destrinchados os fundamentos da oratória e você tem a chance de aprender a arte de conquistar, persuadir e levar a plateia à ação Muitos palestrantes de sucesso afirmaram ser esse livro que mudou as suas vidas Mesmo que você não pretenda ser um orador famoso, realizar palestras eficazes é essencial pra ser um empresário influente Então anote essa recomendação O quinto livro que eu sugiro pra você é Dobre Seus Lucros Dividindo nossa lista temos um livro com o título que é O Sonho de Muitos Empresários Afinal, quem não quer garantir mais lucro em sua empresa? A proposta da obra é mostrar de forma fácil e rápida como dobrar os lucros e ao mesmo tempo elevar o ânimo, o dinamismo e o valor do negócio Com base em análise de mais de 100 das 500 maiores companhias americanas selecionadas pela revista Fortuny Bob Fiffer escreveu um verdadeiro manual de insights O sexto livro é A Estratégia do Oceano Azul Este livro serve como uma análise de parâmetro pra você descobrir se sua empresa está tendo foco e atuando no nicho certo As páginas de estratégia do Oceano Azul carregam táticas muito valiosas que podem ser implantadas em seu modelo de negócio Se você está em busca de maior precisão, de maior posicionamento e de mais lucro, não deixe de ler este livro E pra finalizar pessoal esta lista, eu trouxe o livro Market 3.0 Pra fechar esta lista com chave de ouro, indico o Market 3.0 do autor americano Philip Kotler Considerado o pai do Market contemporâneo, Kotler conseguiu fazer com que esta obra se tornasse um marco no universo corporativo Segundo ele, o futuro do Market tem por base criar empresas, produtos e serviços que inspirem, incluam e reflitam os valores de seus consumidores acima de tudo Estes livros podem ser encontrados nas melhores livrarias físicas online no país Eu não vou recomendar nenhuma livraria porque eu não sou patrocinado por ninguém Mas se você tem uma livraria aí que quer patrocinar aqui o canal, quer que a gente faz uma parceria Mande um e-mail para contabilidadetv.com pra gente poder fazer uma parceria Aí eu te indico, como ninguém me patrocina, eu apenas mando você que acompanhou o vídeo até aqui procurar no Google Lá você vai encontrar estes livros aí, bem baratinhos, com preços bacanas e tem até versões em PDF gratuitas aí no mercado negro Então é isso pessoal, o mais importante é estudar e adquirir conhecimento Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Do outro lado eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior um link pra você poder inscrever-se Agora sim pessoal, tô indo embora, que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém, até a próxima Vai chorar hein Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros E no canto inferior de jornalismo e que somos apaixonados por carros